Só pode sonhar na vida quem conhece a esperança E a esperança é um sonho que nasce no coração Num coração de guerreira, num coração de mulher No equilíbrio perfeito de quem faz bem feito com garra e com fé Pra fazer o que tá bom, poder melhorar Tem que ser competente, trata bem da gente, saber governar Agir com ternura, mas ter firmeza, pode ter certeza Ela sabe o que faz com Gleice Prefeita, Curitiba vai ter muito mais Gleice minha prefeita, Curitiba na guerreira Pra cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira Gleice minha prefeita, Curitiba na guerreira Pra cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira Gleice minha prefeita, Curitiba na guerreira Pra cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira Gleice minha prefeita, Curitiba na guerreira Pra cuidar de nossa gente, só a coragem da mãe brasileira Gleice minha prefeita, Curitiba na guerreira Gleice minha prefeita, Curitiba na guerra Gleice minha prefeita, Curitiba na guerra